Começa aqui mais um Entrevistas, que você sabe, tem sido feito sempre de acordo com que orientam as autoridades sanitárias, a Organização Mundial da Saúde e nós evidentemente acatamos com o entrevistado em sua casa e com o entrevistador na minha casa. A entrevista hoje é palpitante, porque nós vamos conversar com o doutor Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula. Neste quadro de aparentes mudanças na situação jurídica do ex-presidente Lula, a partir do momento em que o STF anulou a delação premiada do ex-ministro Palocci. E eu queria começar, doutor Zanin, exatamente com a pergunta cuja resposta todo mundo quer ouvir. Sem otimismos exagerados, mas também imagino que sem pessimismo, com realismo. O que o senhor espera da decisão do STF em relação a que a sentença que condenou o ex-presidente Lula seja anulada, volte tudo a estaca zero e, com isso, ele volte a ter os seus direitos políticos restabelecidos. Juca, primeiro, é uma alegria estar aqui de volta com você no Entrevistas e queria dizer que esse julgamento da última terça-feira realizado pelo Supremo, ele mostrou que, efetivamente, nós levamos ao Supremo questões relevantes, fundamentadas e que apontam não só ilegalidades praticadas pelo então juiz Sérgio Moro, como também o viés político com o qual ele atuou nos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Essas decisões recentes do Supremo não foram em relação ao habeas corpus da suspeição, mas os votos vencedores já sinalizaram, pelo menos, que o então juiz Moro praticou ilegalidades e também atuou com o viés político. E essa é a base da suspeição, do habeas corpus da suspeição que nós levamos ao Supremo em 2018. Esse habeas começou a ser julgado em dezembro de 2018, ele voltou para uma análise de eliminar no ano passado, em junho de 2019, e agora poderá ter o mérito julgado a qualquer momento. São inúmeros os fundamentos apontados para mostrar a suspeição do então juiz Moro. E nós acreditamos na força jurídica dos argumentos que apresentamos à Corte. Doutor Zanin, me diga uma coisa. Caso aconteça do STF anular a sentença que condenou o presidente Lula, decretando claramente a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. O presidente Lula passou 500 e tantos dias preso. O presidente Lula não pôde se candidatar às eleições de 2018. Caberá, a partir daí, uma ação do presidente Lula contra os responsáveis por aquilo que vem a ser anulado? Juca, eu acho que nós temos que pensar o processo no seu tempo. O nosso foco agora da defesa é exatamente para que esse habeas corpus que envolve a suspeição do então juiz Sérgio Moro seja julgado pelo Supremo, para que o Supremo reconheça a parcialidade do então juiz Moro e aplique a consequência jurídica. A consequência jurídica é a anulação do processo do triplex e dos outros processos que foram conduzidos também pelo então juiz Moro. Para que esses processos voltem para uma etapa inicial, para que um juiz imparcial e independente possa analisar a nossa defesa, possa analisar as provas de inocência que nós levamos ao processo e que foram desprezadas. Então, o objetivo fundamental é que o presidente Lula tenha direito a um julgamento justo e imparcial para que ele seja absolvido. O objetivo não é apenas a suspeição do Moro. O objetivo é que ele seja absolvido porque nós levamos provas inequívocas de que ele não praticou os crimes que foram apontados pela chamada Lava Jato de Curitiba. Para além disso, você colocou corretamente, o presidente Lula ficou preso 580 dias com base numa sentença ilegal proferida pelo então juiz Sérgio Moro e foi excluído das eleições presidenciais de 2018, contra inclusive uma liminar que nós obtivemos no Comitê de Direitos Humanos da ONU que determinava ao Brasil que assegurasse a candidatura do presidente Lula. Aliás, nesse julgamento recente do Supremo, a segunda turma também reafirmou aquilo que nós sempre dissemos em relação à ONU. As decisões do Comitê são obrigatórias e vinculantes porque o Brasil fez essa opção de reconhecer a jurisdição da ONU. Então, são muitos aspectos envolvidos que demandam providências jurídicas, mas nesse momento o nosso foco principal é anular os processos para que o presidente Lula tenha direito a um julgamento justo. Doutor Zanin, você sabe que estamos neste momento de pandemia e isso obrigou que a gente mudasse um pouco o jeito de fazer o entrevistas e sempre temos entrevistadores no estúdio conosco. Agora, isto não é possível. Temos aqui uma pergunta da diretora do Centro de Mídia Alternativa, Barão de Itararé, a Ana Flávia Marques, que aliás não faz uma, faz três perguntas. Como eu acho que são três perguntas que têm tudo a ver com a curiosidade popular, vamos ouvi-la. Olá, boa noite. Boa noite aos telespectadores da TVT, boa noite Juca Kifuri e ao doutor Cristiano Zanin, entrevistado especial do Entrevistas de Hoje, o qual eu já parabenizo pela função que tem desempenhado tanto na defesa, importante defesa do ex-presidente Lula, mas também pela luta por justiça no Brasil. Doutor, eu vou fazer um combo aqui de três perguntinhas básicas para o senhor e acho que vai ser bem fácil o senhor responder. A primeira é, como aquelas pessoas que gostam do Lula, sabem da inocência dele, podem ajudar agora, já que está prestes a ser colocado em pauta no Supremo, o HC proposto pela defesa que trata da suspeição do Moro. A segunda é, como que este HC pode ajudar a restaurar a credibilidade nas instituições jurídicas do nosso país? Acho que tem um importante papel nisso. E a terceira é, como que a aprovação do habeas corpus impacta ao conjunto da Operação Lava Jato? São três perguntinhas básicas, mas que está aí na boca do povo, todo mundo tem muita dúvida sobre isso, então eu gostaria de aproveitar para perguntar aqui para o Cristiano Zanin. Eu agradeço, Juca, as perguntas da Ana Flávia Max, são muito pertinentes, importantes e começo a respondê-las. Bom, em primeiro lugar, Juca, a Lava Jato, ela sempre se desenvolveu utilizando uma campanha paralela que pudesse viabilizar ou normalizar os atos ilegais e arbitrários que eram praticados. Então, eu sempre reputei muito importante que as pessoas tivessem acesso à informação, aquilo que efetivamente existe nos processos, aquilo que efetivamente está em discussão nos processos e não o discurso que é feito pela Lava Jato e que muitas vezes foi encampado por uma parte da imprensa como se fosse verdade absoluta. Então, especificamente em relação a esse habeas corpus, eu acho que é importante que as pessoas conheçam todos os fatos que estão embasando esse pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, eu vou listar apenas um pequeno conjunto. Nós pedimos a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro porque, dentre outras coisas, ele grampeou o principal ramal do nosso escritório. Ele ficou ouvindo as conversas dos advogados de defesa e as conversas que eu mantinha com o presidente Lula por 23 dias para que ele pudesse se antecipar a essa estratégia. O Moro fez a condução coercitiva ilegal do presidente Lula, fez uma exposição do presidente Lula como se culpado fosse antes mesmo que houvesse um processo. O Moro fez interceptações ilegais nos ramais utilizados pelo presidente Lula e divulgou seletivamente as conversas interceptadas, o que não é permitido por lei. O Moro, durante todo o processo, fez reuniões com adversários políticos do presidente Lula porque estava efetivamente atuando com o viés político. O Moro impediu o presidente Lula e acabou elegendo o presidente Bolsonaro, participou do principal ministério do presidente Bolsonaro por 16 meses e hoje está, aparentemente, trilhando uma candidatura. Então, esses são alguns dos fundamentos que estão lá no nosso habeas corpus e que indicam de forma inequívoca a parcialidade. O juiz parcial, no sentido técnico, Juca, não é só aquele que você comprova efetivamente a parcialidade, mas aquele também em relação ao qual você tem dúvida de que ele pode dar um julgamento imparcial. Ora, depois de todos esses fatos que foram reforçados pela chamada Vaza Jato, que foi aquele conjunto de reportagens feito pelo portal Intercept e por diversos outros veículos de imprensa, eu penso que não pode haver dúvida legítima sobre a atuação do então juiz Sérgio Moro. Então, eu acho que é importante que as pessoas recordem, resgatem todos esses fatos para que dentro dessa polêmica, dentro dessa discussão em torno do habeas corpus, nós possamos ter fatos efetivamente em discussão e não versões como aquelas que estão sendo colocadas pela Lava Jato. Ah, o julgamento do Moro pode abalar a credibilidade da justiça. Ora, é justamente o contrário. Todas as pessoas que tiveram conhecimento desses fatos, que tiveram conhecimento da Vaza Jato, daquela relação indevida entre o juiz e a acusação, é evidente que isso abala a credibilidade do sistema de justiça. Então, uma decisão que venha a reconhecer a suspeição do ex-juiz Moro é, ao meu ver, uma forma de resgatar a credibilidade do sistema de justiça, como bem colocou a Ana Flávia Marques. Então, eu penso que esse é o cenário, as pessoas conhecerem efetivamente o que está em discussão para não caírem em narrativas que muitas vezes são colocadas pela Lava Jato, até para que as pessoas conheçam a realidade. Uma coisa que as pessoas argumentam com frequência, doutor Zanin, é o fato de que não foi apenas o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro a condenar o presidente Lula. Ele foi condenado também, em segunda instância, pelo TFR4. Eu lhe pergunto, é evidente que os juízes, os ministros do TFR4 julgaram em cima daquilo que fez o ex-juiz Sérgio Moro. Ou seja, partindo do pressuposto que foi uma sentença parcial, evada de vícios, eles se basearam num documento falso. Mas eu lhe pergunto, como ministros de uma instância superior se curvam diante de tanta falsidade? Juca, você bem colocou, aquilo que chegou tanto ao Tribunal de Apelação como ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, foi um material elaborado pelo então juiz Sérgio Moro. Então, o Moro estava conduzindo as investigações que antecederam a fase processual, o Moro é que conduziu todas as audiências relativas aos processos do presidente Lula, ou parte substancial dessas audiências. Foi ele que analisou e indeferiu os pedidos de prova feitos pela defesa. Enfim, tudo que chegou lá nas instâncias superiores é produto dessa atuação parcial do então juiz Moro. Então, eu acho que mesmo que tenhamos conhecimento, por exemplo, que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região atuou em tempo recorde, possivelmente não teve tempo para revisar as 250 mil páginas do processo no período em que atuou, mesmo sabendo que o STJ não faz revisão de fatos, ele toma como verdade os fatos que foram afirmados pelas instâncias inferiores, nós temos que dar, pelo menos talvez, a dúvida de que esses tribunais não tenham recebido o material adequado do Moro. E eu trago aqui, Juca, para reforçar essa posição, uma reportagem que foi publicada no ano passado pelo jornal Folha de São Paulo, mostrando, por exemplo, que só naquele episódio específico da nomeação do presidente Lula para o cargo de ministro de Estado da então presidente Dilma, o Moro deixou de incluir no processo 21 ligações que foram feitas pelo presidente Lula naquela data. Ou seja, ele selecionou uma ligação em cima da qual ele construiu a narrativa de que o presidente Lula estava indo para o ministério para buscar um foro privilegiado e deixou de lado, excluiu, outras 21 ligações que deixavam claro que esse não era o objetivo do presidente Lula. Então, só por esse episódio é possível verificar que o Moro não levou às instâncias superiores o material completo, mas sim o material que ele selecionou para que fosse possível extrair uma narrativa condizente com a condenação pré-estabelecida e com os objetivos políticos com os quais ele sempre atuou no processo ou nos processos do presidente Lula. Muito bem. Nós precisamos fazer um rápido intervalo. Quero lembrar antes que quem é membro do canal da TVT no YouTube ou apoia a TVT e a Rádio Brasil Atual pelo Catarse tem 40% de desconto nos livros do sítio da livraria da editora Expressão Popular. E quem colaborar com ao menos R$ 30,00 pelo Catarse tem desconto de 30% nos livros da editora Boitempo. É um intervalo rapidíssimo. A gente já volta. Converso com o doutor Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula. Ele na casa dele, eu na minha, seguindo as orientações das autoridades sanitárias responsáveis. As responsáveis. A gente sabe que neste campo o que há de irresponsáveis no Brasil não é pouca coisa, não é por outro motivo que neste fim de semana atingimos a marca de mais de 100 mil mortos pela pandemia e a nossa solidariedade está sempre presente, evidentemente. Doutor Zanin, ainda nesta quarta-feira, na Folha de São Paulo, há uma reportagem dizendo que há uma aposta da defesa do presidente Lula no sentido de que a segunda turma vá enfrentar a questão da suspeição do ex-ministro Moro sem o concurso do ministro Celso de Mello, o que permitiria certamente um empate por causa dos votos do ministro Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes, que já sinalizaram pela suspeição e que, havendo empate, o réu é beneficiado. O presidente Lula seria, portanto, beneficiado. Há, de fato, esse cálculo? Não, Juca. Nós, inclusive, fizemos uma nota esclarecendo que essa não é a posição da defesa técnica do presidente Lula. Ao contrário, nós estamos pedindo há algum tempo ao Supremo que julgue o habeas corpus porque sobre ele incidem preferências legais e regimentais. Então, nós não temos como escolher o momento em que o habeas será julgado porque essa escolha caberá ao próprio Supremo. O que nós temos é feito o pedido para que esse habeas seja julgado o mais breve possível. Então, aquilo que muitas vezes aparece na imprensa como sendo uma conduta da defesa do presidente Lula, muitas vezes é uma mera especulação. E, nesse caso específico, nós chegamos a dizer ao jornal que a nossa postura formal, inclusive, no processo era para que o habeas seja julgado o mais breve possível. Muito bem. A pergunta agora é de Nara Lacerda, jornalista do sítio Brasil de Fato. Olá para todo mundo que acompanha a TVT. Olá, Zanin. Aqui é a Nara Lacerda, jornalista do site Brasil de Fato. E a nossa pergunta é a seguinte. Atualmente se forma com cada vez mais força entre juristas, advogados e analistas do tema a percepção de que a Lava Jato foi, sim, uma operação muito parcial que teve como foco específico a destruição da imagem do ex-presidente Lula. Essa percepção, na opinião do senhor, pode chegar à população em geral levando-se em consideração o fato de que a operação em si foi muito alardeada pela grande mídia, mas as falhas que vêm sendo identificadas na operação não têm esse espaço todo? Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Nara, pela sua pergunta. E essa é realmente uma verdade. A Lava Jato passou por anos dizendo à imprensa uma narrativa e a imprensa, ou parte significativa da imprensa, aceitou essa narrativa como se fosse verdade absoluta. Setores da imprensa deixaram, por um longo período, de fazer um exame crítico daquilo que recebiam da Lava Jato. E aí eu estou falando tanto da força-tarefa do Ministério Público do Paraná, como também do próprio juiz Sérgio Moro. E o resultado disso, Juca, é que nós chegamos, depois de algum tempo, com uma coleção enorme de fatos que mostram que a Lava Jato mentiu no caso do presidente Lula. Nós temos provas inequívocas de que as acusações feitas pela Lava Jato contra o presidente Lula não são idôneas. Ao contrário, fizemos prova da inocência. E também houve a Vaza Jato, que eu já referi aqui, que mostrou os diálogos indevidos entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Mostrou o verdadeiro conluio em que eles atuavam para prejudicar o presidente Lula e também para prejudicar a defesa do presidente Lula. Então, esses fatos todos, ao meu ver, até hoje não mereceram efetivamente um espaço adequado na grande mídia. A grande mídia tratou de fazer aquilo que nós chamamos da publicidade opressiva. Ela ajudou a Lava Jato a criar um ambiente artificial de culpa contra o presidente Lula de forma a viabilizar uma condenação sem provas de culpa e a impedi-lo de concorrer nas eleições de 2018. Então, eu espero que agora que temos tantos elementos e temos também a própria Vaza Jato, que essa parte da imprensa que agiu de forma acrítica, que recebeu como verdade absoluta da Lava Jato as suas versões, possa fazer uma revisão no seu comportamento até do ponto de vista histórico. Alguns fatos históricos, a imprensa levou até 50 anos para fazer uma revisão, como foi o caso, por exemplo, da ditadura militar. Eu acho, Juca, que nós temos elementos mais do que suficientes para que a imprensa faça essa revisão também em relação aos casos do presidente Lula e a narrativa da Lava Jato de uma forma mais breve. Doutor Zanin, publicidade ostensiva é uma bela sacada e é uma coisa que todos nós entendemos em português claríssimo. O que ainda me parece nebuloso na cabeça de muita gente são expressões como lawfare e o bad company. Eu queria que o senhor explicasse para nós exatamente o que esses dois termos em inglês significam, diante do que nós vimos no afastamento do ex-presidente Lula da campanha eleitoral de 18 e diante do que nós vemos sobre as empreiteiras brasileiras, sobre a Petrobras, ou seja, sobre eventuais interesses financeiros e geopolíticos que envolveu a operação Lava Jato. Ainda mais agora que também está configurada a intervenção de autoridades estrangeiras extraoficialmente na operação Lava Jato. O tempo é todo seu. Eu sei que não é simples. Exatamente, Juca. Bom, quando eu e Valesca começamos a atuar na defesa do presidente Lula, estou falando em torno de 2015, nós verificamos que não estávamos diante de investigações ou de um processo normal. Aquilo era, de um lado, havia uma cooptação do poder do Estado para usar indevidamente a lei contra a pessoa do presidente Lula e, simultaneamente, havia uma campanha, principalmente por meio de uma parte da mídia, para poder viabilizar essa atuação ilegal, essa atuação arbitrária. Então, nós começamos a pesquisar se esse fenômeno que unia a aplicação indevida estratégica do direito junto com uma campanha, se havia já algum fenômeno identificado. E fomos nos deparar, num estudo feito nos Estados Unidos, com o conceito de lawfare, que, numa tradução literal, significa uma guerra jurídica. É a junção do law, que é lei, com warfare, que é guerra. Então, guerra jurídica. E esse fenômeno era bastante estudado, até então, na academia militar dos Estados Unidos, porque havia o entendimento de que, muitas vezes, o exército norte-americano era confrontado por alguns adversários mediante o uso estratégico da lei. Então, a partir desses estudos no âmbito militar, nós identificamos, também com a ajuda de um pensador norte-americano, o professor John Komaroff, que, no Brasil, estava exatamente acontecendo esse fenômeno. A lei estava sendo usada de uma forma indevida para alcançar objetivos indevidos no campo político, geopolítico e até mesmo comercial. E, junto com essa atuação, havia uma campanha. Então, tudo estava acontecendo tal como ocorre nas dimensões da guerra. Você tem, na guerra convencional, a escolha de um local mais favorável para a batalha. E, no lawfare, você tem a escolha da jurisdição mais favorável. Na guerra tradicional, você tem a escolha da arma. No lawfare, você tem a escolha da lei mais voltada aos objetivos. E, na guerra convencional, você tem a campanha, exatamente, para tentar tornar legítimo aquela batalha. E, no lawfare, você também tem as externalidades, que são, justamente, esse conjunto de fatos que acontecem fora do processo, buscando legitimar aquilo que está acontecendo de ilícito. Então, nós trouxemos esse conceito e mostramos que o presidente Lula estava sendo vítima desse fenômeno, e não de um processo ou de uma investigação tradicional. Então, o lawfare, nós conceituamos aqui como esse uso estratégico do direito para fins indevidos, buscando aniquilar ou destruir um inimigo ou um adversário. E é exatamente isso o que aconteceu. Para além disso, nós mostramos que, muitas vezes, a porta de entrada do lawfare são as empresas, porque os Estados Unidos adotaram uma forma de expandir a sua jurisdição para empresas estrangeiras, e isso está acontecendo com as empresas brasileiras, que estão sendo atacadas, estão sendo multadas, estão sendo monitoradas por agentes estrangeiros, e, nessa atuação, também acaba havendo um direcionamento para os agentes políticos, que são inimigos ou adversários daquelas autoridades que estão atuando no processo. Aí você tem os litígios decisivos, você tem os litígios bet the company. Ok. Porque, literalmente, bet the company é apostar... São litígios de uma aposta única, são litígios decisivos. E é, muitas vezes, o que você vê ocorrer aqui, ultimamente, no Brasil. Então, empresas são atacadas, por exemplo, por leis norte-americanas e acabam, praticamente, num litígio de sobreviver ou morrer. Muitas empresas brasileiras, inclusive, foram destruídas ou foram muito atacadas recentemente e nós temos a consequência econômica, também, dessa atuação, desse ataque. Já há estudos mostrando a quantidade de postos de emprego, de trabalho, que foram fechados em decorrência da atuação da Lava Jato, empresas que perderam significativamente áreas de atuação, dentre outras coisas. Então, tudo isso envolve litígios decisivos, litígios que podem implicar até mesmo na morte de uma empresa. A Valesca costuma, muitas vezes, usar que criou-se ou foi trazido para o Brasil o conceito de pena de morte corporativa. Quando, em todos os lugares, você vê a atuação de agentes do Estado para punir, sim, a corrupção, aqueles que praticam atos ilícitos, mas sempre preservar as empresas. Aqui no Brasil, aconteceu exatamente o oposto. Muitas empresas foram destruídas, muitos postos de trabalho ficaram comprometidos em razão de uma atuação que eu reputo irresponsável e até mesmo ilícita por parte da Lava Jato. Para quem não sabe, doutor Zanin, com frequência, se refere à doutora Valesca, que trabalha, não apenas trabalha com ele, não apenas divide o mesmo escritório com ele, como divide o mesmo teto, a esposa do doutor Zanin. Doutor Zanin, quer dizer, está mais do que claro que tantas viagens do procurador Deltan Dallagnol e o ex-ministro Sérgio Moro aos Estados Unidos não foram viagens a turismo, eles não foram para a Disney. Há uma clara orientação que veio de fora em todo esse processo. Como o senhor mesmo disse, 50 anos atrás, quando se dizia que o golpe tinha sido arquitetado nos Estados Unidos, que havia a frota, a quinta frota estava no litoral brasileiro, isso é coisa de teoria da conspiração. Daqui a alguns anos, nós vamos ter isso claramente denunciado até pelos documentos oficiais do próprio dos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida, Juca, porque nós temos, veja, pouco tempo depois, nós já conseguimos reunir um material que deixa muito clara essa cooperação informal e fora dos canais oficiais entre os Estados Unidos e a Lava Jato. Por exemplo, nós levamos aos processos em 2018, ou seja, há dois anos, um vídeo em que um procurador norte-americano está fazendo uma apresentação para algumas pessoas, inclusive para o então procurador-geral da República do Brasil, o doutor Rodrigo Janot, e ele está dizendo que os procuradores norte-americanos estão muito felizes com a condenação do presidente Lula, porque eles haviam ajudado a construir o caso do presidente Lula e ajudado a Lava Jato a conduzir o processo até aquela fase. Esse vídeo foi gravado uma semana depois do então juiz Moro ter proferido a sentença do Triplex. Então você veja que já existe um documento mostrando que autoridades americanas admitem expressamente que atuaram com a Lava Jato e atuaram fora dos canais oficiais. Para, além disso, a Vasa Jato, que sempre é importante esclarecer para quem está nos assistindo, que é uma série de reportagens que está sendo publicada pelo portal Intercept, junto com diversos outros órgãos de imprensa, a Vasa Jato também está mostrando essa relação íntima entre os membros da Lava Jato e agentes norte-americanos. Você tem a presença, inclusive, de agentes norte-americanos no Brasil fazendo investigações, realizando atos de cooperação, absolutamente fora daquilo que prevê o acordo firmado entre os dois países e absolutamente fora, ao meu ver, da própria soberania que o Brasil deveria impor aos Estados Unidos. Então, aquilo que foi chamado de teoria da conspiração no passado, hoje nós já temos elementos de sobra para mostrar que são fatos reais, que é uma realidade e, possivelmente, nós teremos novos elementos no futuro próximo. Muito bem, vamos fazer mais um e último intervalo e voltaremos em seguida. Converso com o doutor Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, ele e a doutora Valesca, sua esposa. Doutor Zanin, então, ainda haveria interferências externas em todo esse processo? Ou, a essa altura, como se dizia no interior sobre futebol, eles a recuar os ARF? Juca, nós estamos exatamente querendo saber isso e, por isso, que fizemos, tomamos algumas iniciativas, primeiro para tentar verificar, junto ao governo federal, quais são os documentos que envolveram a cooperação entre a Lava Jato e os Estados Unidos. Só que esse material foi negado até o momento e nós estamos pedindo o acesso perante o Superior Tribunal de Justiça. Nós também estamos pedindo para a Suíça, para o Ministério Público da Suíça, que nos dê uma cópia dos chamados sistemas da Odebrecht, que estão sendo utilizados aqui no Brasil para promover acusações, não só contra o presidente Lula, mas também contra outras pessoas, porque temos a desconfiança, ou mais do que isso, temos já elementos significativos que indicam que o material foi manipulado antes de ter sido entregue à Lava Jato e, mesmo assim, a Lava Jato está utilizando esse material. Então, eu não tenho dúvida de que houve uma cooperação ilegal de alguns países com a Lava Jato e que nós vamos chegar aos documentos que vão deixar essa cooperação absolutamente exposta. O que temos já é suficiente para podermos cravar essa cooperação ilegal, mas queremos saber como ela ocorreu em toda a sua extensão, até porque essa cooperação teve reflexos muito fortes no nosso país. Possivelmente, reflexos nas eleições presidenciais de 2018, reflexos na economia do nosso país e também reflexos pessoais e políticos para o presidente Lula. Taís Lacerda, do Movimento das Rádios Comunitárias e Populares, tem uma pergunta de fazer. Olá, meu nome é Taís Ladeira, eu sou jornalista e radialista do Movimento de Rádios Comunitárias e Populares e atualmente trabalho na comunicação da liderança do PT no Senado. É um prazer participar da edição de hoje do Entrevistas e eu mando um abraço para o Kifuri, por quem eu tenho uma grande admiração profissional e também um abraço para o convidado de hoje, o doutor Cristiano Zanin. Zanin, a minha pergunta para você é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal pode pautar a discussão do habeas corpus que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E para que as pessoas entendam com clareza o que está em jogo, o que faria o Sérgio Moro um juiz parcial e por que não foi dado direito ao presidente Lula de um julgamento imparcial e justo? A pergunta da Thais Ladeira, de alguma maneira, já foi respondida, mas, é claro, você pode reforçar. Perfeito. Obrigado, Thais, pela pergunta. Nós temos efetivamente um conjunto de fatos devidamente comprovados que envolveram condutas do juiz Sérgio Moro e que mostram que ele jamais deu ao presidente Lula o direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Eu já citei aqui alguns fatos e acho que um aspecto muito importante, Juca, também para termos clareza nisso, é dizer que em todos os processos, até o momento em que o presidente Lula foi julgado fora da chamada Lava Jato de Curitiba, ou as acusações foram sumariamente rejeitadas, ou ele foi absolvido e sequer o Ministério Público recorreu das sentenças absolutórias. Então, por exemplo, naquela ação que foi muito divulgada e que ficou conhecida na imprensa como o quadrilhão do PT, que acusava o presidente Lula de ser líder de uma organização criminosa, que, aliás, é ação que decorre verdadeiramente do PowerPoint do Dallagnol. Nessa ação, o presidente Lula foi julgado em Brasília e ele foi absolvido, inclusive com críticas feitas na sentença à própria existência da acusação. E o Ministério Público sequer recorreu da sentença porque constatou que não havia nenhum elemento de culpa contra o presidente Lula. Então, você veja, a principal ação que efetivamente foi proposta contra o presidente Lula, ele já foi absolvido e essa absolvição se tornou definitiva. E esta acusação já superada é a base daquilo que se afirma até hoje pela Lava Jato de Curitiba. Então, você veja o paradoxo que nós temos hoje no nosso sistema de justiça. Para além disso, ele foi absolvido também definitivamente em outra ação penal que teve como base a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que na época também teve enorme repercussão e nós dizíamos que era mentirosa e depois o próprio judiciário verificou essa situação. E também tivemos em São Paulo, na Justiça Federal de São Paulo, duas ações que foram sumariamente rejeitadas contra o presidente Lula. Então, o quadro que se tem, julga, é que onde o presidente Lula teve direito a um julgamento justo e imparcial, ele foi absolvido. A Lava Jato de Curitiba é que não deu esse desfecho, porque lá as condenações eram pré-definidas e tinham os objetivos que nós sempre dissemos, notadamente, o de inviabilizar a candidatura, a atuação política do presidente Lula. Agora, doutor Zanin, quando a intenção de uma cobertura é ser maliciosa e se ater pouco aos fatos, a gente vê episódios como o que estamos vendo agora, nesse enfrentamento entre o procurador-geral da República, doutor Aras, e a força-tarefa da Lava Jato, análises que dão conta de que bolsominios e petistas estão jogando do mesmo lado. Eu gostaria que o senhor comentasse esta leivosia. Juca, eu acho que essa é mais uma narrativa que vem sendo difundida pelos defensores da Lava Jato, uma tentativa de acobertar, mais uma vez, a realidade. Nós sabemos que existe, atualmente, esse embate entre o procurador-geral da República e os procuradores da Lava Jato de Curitiba, porque ele descobriu ali a existência de uma caixa de segredos e, dentre outras, ilegalidades. Mas tudo isso, tudo isso já é afirmado por nós desde 2016. Então, desde 2016, nós já dizíamos que a Lava Jato tinha os seus arquivos secretos e que não mostrava a defesa. Nós já dizíamos dos métodos ilegais que eram utilizados pelos procuradores da Lava Jato de Curitiba, dentre outras coisas. E tomamos todas as iniciativas que estavam ao nosso alcance para que isso fosse corrigido. Na época, levamos as informações ao procurador-geral da República, levamos ao Conselho Nacional do Ministério Público e instruímos todos os recursos que apresentamos com elementos concretos, mostrando essa situação de ilegalidade. Então, tudo isso, para nós, não é nenhuma novidade e nós jamais dependemos da atuação do procurador Augusto Aras para fazer prova daquilo que nós dizíamos desde 2016. Ao contrário, essas provas já estão feitas e estão nos processos, inclusive num outro habeas corpus que envolve a suspeição também dos procuradores da Lava Jato de Curitiba, que está para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, juntamente com o habeas corpus da suspeição do ex-juiz Moro. Como se diz, os rios continuam correndo para o mar. E eis que vamos falar um pouco de futebol com o doutor Zanin. Por quê? Porque o doutor Zanin defende o brasileiro que inventou a marcação de espuma no gramado para a cobrança das faltas e acabar aquela coisa da barreira se mexer e tudo mais. E houve um ganho de tempo muito grande com esta invenção. Eis que esta invenção, devidamente patenteada pelo mundo afora, passou a ser usada pela FIFA com uma outra empresa que não, aquela que faz jus ao inventor e a justiça resolveu que o inventor não tinha razão na questão com a FIFA. Só que, neste processo, o doutor Zanin descobriu que o procurador-geral da Suíça, que deveria investigar o presidente da FIFA, o senhor Infantino, está em vias de perder o seu cargo pela primeira vez na história da Suíça, porque os suíços descobriram relações promíscuas do procurador com o senhor Infantino. E isto, aparentemente, tem a ver com a decisão que caça do verdadeiro inventor da espuma o direito de usufruir dela. Eu queria que o senhor explicasse para nós em que medida isto tem a ver com a Lava Jato. Juca, é verdade, nós atuamos em favor do inventor do spray para delimitação de barreiras no futebol. E esse inventor teve a patente do seu produto reconhecida em 44 países, inclusive no Brasil. A despeito disso, a FIFA utiliza do produto e jamais reconheceu esta pessoa, este brasileiro, como o inventor e jamais respeitou os direitos decorrentes da patente que ele obteve nesses 44 países. Então, a nossa atuação, junto com outros colegas advogados, é para que seja respeitado o direito fundamental desse inventor de ter os direitos morais e materiais decorrentes dessa invenção assegurados. E isso está em discussão na Justiça brasileira. Há uma decisão de primeiro grau que está impugnada por um recurso e poderá ser julgada a qualquer momento. E, para além disso, existe na Suíça, como você bem colocou, uma questão que envolve o procurador-geral da República da época, já afastado, junto com a FIFA, e que também foi o mesmo procurador-geral da República da Suíça que atuou com a Lava Jato aqui no Brasil. Então, há aí uma certa coincidência de personagens, mas, nesse caso específico, o que nós já descobrimos é, de um lado, a inobservância do direito fundamental do inventor e, de outro lado, a FIFA se negando a promover qualquer tipo de investigação a fim de levantar, até mesmo o seu comitê de ética, como foi possível deixar de lado os direitos do inventor e contratar o spray de outras empresas sem que a própria FIFA queira dizer quais são essas empresas e como ela fez essas contratações. São questões que estão em discussão, não só no Brasil, mas também na Suíça. Doutor Zanin, como última pergunta por hoje, nós temos três minutos para tratar deste tema. É possível dizer, doutor Zanin, que é exemplo do que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália. Quando a justiça se torna justiceira, o resultado acaba sendo um desastre. Lá redundou em Berlusconi, que é o próprio símbolo da corrupção, e aqui redundou no genocida que mora no Palácio da Alvorada? Juca, eu penso que não é possível fazer o combate à corrupção fora da lei. A Lava Jato tentou vender uma narrativa à sociedade de que, a pretexto de combater a lei, eles poderiam perseguir os adversários e inimigos que eles haviam indicado ou eleito. Talvez com a cooperação de autoridades estrangeiras. Mas não é possível você ter ou realizar o combate à corrupção fora do devido processo legal. Até porque você só vai efetivamente combater a corrupção se você não fizer uso daquilo que se chama, nos Estados Unidos principalmente, de práticas jurídicas corruptas. Há experiências interessantes de outros países que conseguiram avançar no combate à corrupção, que é algo que eu quero, que você quer, e não algo que seja de propriedade da Lava Jato. E é possível fazer esse combate dentro da lei e utilizando mecanismos que possam punir aqueles que praticaram a corrupção, mas não envolver empresas ou destruir economias como aconteceu aqui no Brasil. E tendo como resultado um momento tão difícil do ponto de vista político, econômico e jurídico aqui no nosso país. Aquilo que a Lava Jato fez, hoje já é possível saber com precisão os métodos que ela utilizou, e isso acabou afetando a credibilidade do próprio sistema de justiça. Não sou eu apenas que digo isso, recentemente um grupo de juristas notáveis, internacionais, nomes como Luigi Ferraioli, Susan Eckerman, dentre outros, se disseram chocados com aquilo que estava acontecendo no nosso país. Então, isso é produto de uma atuação fora da lei que ocorreu no caso da Lava Jato, que acabou se transformando num verdadeiro projeto de poder e que tem as consequências negativas que eu apontei ao longo do nosso programa. Doutor Zanin, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela entrevista, pelo didatismo dos seus esclarecimentos. Lembro que o Entrevistas volta quinta-feira que vem, 15h para as 10h da noite, aqui na TVT, e lembro também que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.